A BIOSE VIDA LATENTE Efeito de uma manada A esquina da rua transversal não tinha semáforo e de ambos os lados da calçada, várias pessoas esperavam a oportunidade de atravessar. Veio um ônibus que eu conhecia o trajeto e sabia que seguiria pela avenida principal, então aproveitei a oportunidade. Assim que dei o primeiro passo, várias pessoas também se moveram mecanicamente para me seguir. Mais à frente, outra esquina na mesma situação. Sabendo que os motoristas da minha cidade são famosos por não dar seta, esperei. Um rapaz nem parou, com pernas compridas e agilidade, em duas ou três passadas já estava do outro lado. Várias pessoas seguiram o apressado mesmo com os carros virando a esquina e buzinando. Até aqueles que não tinham a mesma idade e, portanto, nem a mesma agilidade, atravessaram atabalhadamente. Parada, esperando o fluxo de veículos diminuir, lembrei de ouvir e ler de mais de uma pessoa que o mundo está começando a se dividir em criadores e seguidores. Enquanto alguns impõem seus estilos, ditam tendências, trazem inovações e moldam o futuro, outros apenas seguem essas novas modas. Não vejo nenhum problema em ser seguidor. Para mim o perigo está em seguir sem contestar, aceitando como nova realidade porque outro assim determinou, sem considerar se serve ou não para si, apenas para se encaixar. Quem tenta seguir um passo que não é seu, sem dar atenção ao que está dobrando a esquina, corre sério risco de ser atropelado pela vida. História, Luna Lima Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de A biose, vida latente